Como se fortalecer depois que ele sumiu? Eu sou Italo Ventura, especialista em relacionamentos, e eu vou te ajudar a elevar o seu brilho pra você voltar com força total, pra se apaixonar por outra pessoa ou pra virar o jogo. Então, se inscreve no canal e dá um like. Olha só, a pior catástrofe do mundo é você querer se relacionar com alguém quando você está por baixo. Eu estava assistindo um seriado, né, que ele falava assim, por que você não negocia pro cara? Ele, eu nunca vou negociar quando eu estou por baixo. Pois é, numa mesa de reunião, quem está por baixo é quem se lasca. Eu me lembro que eu estava precisando de muito de uma grana há muitos, muitos anos atrás, e eu queria fechar um negócio com a pessoa. E aí eu sentei na mesa de reunião, a pessoa falou assim, ah, então Italo, ah, vamos fechar. Eu, ah, graças a Deus, vai salvar, agora eu vou ter o que comer. Quase isso, sabe? Exagerando um pouquinho, mas quase isso. E aí a pessoa falou assim, mas olha só Italo, eu preciso que você me entregue, ao invés de 30 dias, em 20 dias, você consegue. Eu estava precisando tanto, eu ia me lascar, ia dormir pouco, mas eu falei, consigo. Dou um jeito, dou um jeito. Vamos fechar? Não, vamos fechar. Mas olha só Italo, eu queria a vista, mas a vista vai ficar um pouco puxada. Faz 15 mais 15? Ah, eu precisava tanto. Tá bom, 15 mais 15. Então vamos fechar? Vamos fechar. Mas pera, pera, pera aí Italo, deixa eu te falar uma coisa. Dá um descontinho pra mim? Dá um descontinho, eu preciso. E eu, ah, quanto? Então, cara, não dá, aí não dá. Ah, poxa, então deixa pra semana que vem, eu vou pensar mais. Cara, semana que vem eu preciso dessa grana. Então tá bom, então vamos fechar. Quem é o mais precisado, é o que mais se ferra. Então nunca fique por baixo na hora de negociar com ele. O que é ficar por baixo na hora de negociar com ele? Se tá mal, se a energia tá ruim, se a energia tá fraca, se tá com a autoestima lá embaixo, e aí você sai com ele. Você quer uma forma de arruinar as chances que você tem a sair com ele nessa condição. De energia baixa, se sentindo não merecedor, se sentindo sem valor. Ficando com ele só pra garantir, com medo, só pra garantir que ele não vai ficar com ele. Quantas vezes eu marquei um encontro com energia baixa só pra garantir que essa pessoa não ia sair com o outro, que eu tava com medo. Eu arruinei meu relacionamento. Aí que a pessoa não queria me ver mesmo. Nossa, sair com ele me churuca, aí sai com o outro. Nossa, sair com ele se é bom. Compara, as pessoas comparam. E não vai querer. Porque quando você pisa lá, a sua energia já diz tudo, né? Energia é um sopro. Quando uma pessoa te vê, já sente um sopro. Inclusive até por mensagem dá pra sentir isso. Porque a energia viaja. Você manda uma mensagem, e aí, vamos sair, você tá em dor, tá em sofrimento, tá com medo. A outra pessoa fala assim, Nossa, que vibe ruim conversar com ela. Eu acredito nisso. Você acredita nisso? Pois é. Então, nunca sai com alguém quando você tá por baixo. Às vezes, só precisa de um dia. Às vezes, você precisa cancelar. Cara, rolou umas coisas aqui, eu não tô tão legal hoje. Vamos sair amanhã. Zero apego. Se ele não puder, tá tudo certo. Você já perdeu mesmo. Se você sair com ele, você já perdeu mesmo. O que você faz nessas horas? É a hora de você olhar pra dentro. O que você tá querendo dizer? Você se perdeu de você, moça, mulher. Você se perdeu de você. Você tá menor. Você tá se apequinando. Você tá se diminuindo. Você tá sem brilho. E ele se apaixona por alguém com brilho. Os insetos vão na luz, no que tá brilhando. O que é atraente é o brilho. Você tá apagadinha. O que você tem que fazer pra mudar disso? O primeiro passo é parar de olhar pra fora e olhar pra dentro. Isso é, cancela o encontro, para de mandar mensagem, sai de tudo. Agora eu quero te dizer algumas formas de você elevar seu brilho. Você quer? Então eu preciso que você dê um like agora. Dê um like. A primeira forma de você elevar seu brilho é fazer coisas que deixam o seu coração quentinho. Às vezes eu saia, ficava com uma tristeza, uma ressaca moral. Sei lá, porque eu saí com a pessoa, mas eu sei que essa pessoa não ia me ligar no outro dia. E aí no outro dia eu só queria ser eu. O que era ser eu no outro dia? Botar um filmezinho de manhã, ligar o ar-condicionado no máximo, comer um biscoito recheado e ficar lá na cama. Só isso. Sonhando. Às vezes era ficar sonhando com uma viagem que eu queria fazer, que eu não tinha nem condição de fazer agora, mas eu ficava sonhando. É ser eu, é. Lembrar das coisas que você quer. Porque olha só, quando você bota uma pessoa na frente das outras coisas importantes, você tá arruinando a sua vida. Qual é a ordem? Eu, minha vida, ele. Eu sou uma mulher de alto valor, eu tenho uma vida de alto valor, depois eu tenho ele, eu tenho um relacionamento. Comenta aqui, aqui embaixo. Eu, minha vida, ele. Quando eu coloco ele em primeiro, você já tá arruinando a sua vida. Então a primeira coisa que eu fazia era eu queria voltar pro eu. E o que eu queria fazer? Eu queria viajar, eu voltava a lembrar dos meus sonhos. Porque ele não pode ser o meu sonho. Eu sou muito mais do que isso. Ela não pode ser o meu sonho. Eu sou muito mais do que isso. Então eu voltava a planejar as viagens, sei lá, que eu sonhava em fazer, morar fora. Viajar, ter um trabalho. Eu lembro que eu tinha um sonho de trabalhar na Pixar, né? Eu gostava muito das coisas da Disney, assim. Cara, eu queria trabalhar na Pixar, no cinema. É, cara, quantas vezes eu sonhei com isso? Ou então eu li um livro que eu gostava, que me conectava. Então você tem que voltar a olhar pra dentro. Segunda coisa, beba água. Parece bobo isso, né? Mas é a hidratação. Hidratação faz você ficar ótimo. Terceira coisa, só escute músicas boas. Mude o estado. Bote uma roupa, vai caminhar sozinha. Vai caminhar sozinho. Outra coisa, ao caminhar sozinha, escute uma música gostosa, não de sofrência, mas que te coloque pra cima, ou um áudio motivacional maneiro. Dentro do Método Mave, a gente tem vários áudios que ativam o poder dessa Mave. Mas você pode procurar, assiste vídeos meus pra te colocar. Vou maratonar o ítalo, mas faz na rua. Não fique naquele ambiente escuro, fechado. Bota uma roupa, como diz, bota o cropped e vai caminhar sozinha, sem amiga, sem ninguém. Fonezinho no ouvido, escuta boas palavras, palavras de esperança, palavras que edificam você. Isso vai te levantar. Senta na grama, olha as coisas e ria do que você está pensando. Você só está sentindo isso porque você está vivo. Quantas vezes eu falei, cara, que dor, que dor eu ria. Nossa, eu estou vivo, né? Eu só sinto isso porque eu estou vivo. É ressignificar as coisas. E levanta, né? E vai fazer um exercício, faz coisas que te alimentam. Isso é a ponta da iceberg, mas isso é um começo. Um começo que eu quero que você faça para sair daquele estado lá. Estou forte, ítalo? Estou brilhando? Aí você volta a pegar seu celularzinho e conversa com ele. Aí você marca, cara, vamos sair? Tomar aquele sorvete? Tomar aquele dolinho que a gente combinou de tomar? Mas certifica-se que você está brilhando, está no auge, está voando baixo. Isso aqui é um começo, mas é um ponto de partida que vai te ajudar. Se você gostou desse vídeo, dá um like para eu saber que o Jirenho falou para você. senta o dedo nesse like. Nas dicas que eu falei, qual você gostou mais e das dicas que eu não falei, o que você faz? Vamos se ajudar aqui. Deixa nos comentários. Uma ajuda a outra. Vai ser lindo esse ambiente de cooperação. Grande beijo. Até o próximo vídeo.